Então pessoal, botar lá a localização, só clicar aqui e rezar que uma hora a janelinha abre, em teoria, né? E aí botar aqui o endereço, né? O jeito mais fácil eu acho que era assim, né? Pampulha. Daí tá aqui, ó. Praça São Francisco de Assis deve achar. Vamos lá. Praça São Francisco de Assis. Lá achar a nossa localização, tá? Eu tenho duas opções. Ou eu coloco somente, só marco a localização, ele vai salvar esse endereço, né? Pra insolação. Ou eu posso também importar a imagem satélite, tá? Então quando eu peço pra importar, ele tá me oferecendo um recorte. E eu posso, através do zoom, né? Aumentar ou diminuir. Aumentar ou diminuir a área que eu vou puxar dessa imagem satélite. Se eu terminar de importar, ele, em princípio, vai colocar, né? No piso aqui a imagem satélite do local. E aí eu posso ajustar, movimentar a minha obra pra que ela fique exatamente na posição devida. Aí depois de fazer isso, a gente ainda vai criar câmeras. Uma câmera interna, uma câmera externa. Então vamos fazer uma cena. Então uma a gente atualiza lá, ela vai estar correta. A gente pode fazer algumas internas também, né? Duas é o mínimo, tá gente? Mas podem se divertir à vontade. Então vamos fazer uma aqui do... E atualizar, né? E aí eu tenho duas cenas, então, mostrando tanto o interno quanto o externo. E aí é só complementar com os materiais e entregar.